Foi na esquina da rua São Judas Tadeu, com Santo Onofre, no bairro da Cango. Envolveu esse carro com placas de salto do Lontra e esse caminhão com placas de São Paulo. De acordo com informações apuradas no local, o caminhão seguia pela preferencial quando o carro invadiu a via. Nele estavam duas pessoas que foram atendidas por uma equipe dos bombeiros. Chegando no local, uma vítima não tinha condição de sair sozinha do veículo, né? O outro estava deambulando no local, que era o motorista. A outra vítima, que era o passageiro do Uno, ele retomou a consciência logo da chegada da guarnição. As vítimas foram encaminhadas a atendimento médico. Populares reclamaram do excesso de velocidade e o grande número de acidentes no local. Eles também pediram para o poder público tomar providências. Depois que foi feita a ponte nova e foi invertida a posição da preferencial, constantemente, acidentes graves aqui. O pessoal desce da preferencial até uma altura e para outra aqui corta como preferencial. E o pessoal tem passado direto. Então o que nós queremos aqui nos moradores, que a prefeitura, o órgão competente, toma providência. Não espera acontecer aqui uma tragédia de percos humanos para depois vir aqui e tomar providência. O cruzamento é bem sinalizado com placas de pare e orientação horizontal.